Fala seus garfados no Aflitos! Beleza com vocês? Pois é, estamos de volta aqui para fazer mais um vídeo, né? Desse jeito é quase impossível o Náutico perder dentro de casa. O que o Bandeirinha e aquele árbitro fizeram ontem é uma falta de vergonha na cara. Se eu fosse o presidente do clube do Remo, faria uma representação contra os dois. Um lance nítido de impedimento claríssimo, onde o Bandeirinha estava na mesma linha que o zagueiro do Náutico, impedido e assim nada fez. A mesma coisa o árbitro, nem foi consultar nada. Desse jeito realmente, por isso que o Náutico está a mais de 25 rodadas invictos dentro de casa. Desse jeito não tem como perder, praticamente impossível jogando com 11 na linha, mais dois Bandeirinhas e um árbitro. Praticamente 14 jogadores contra 11 do time adversário. Fica impossível. Mas, eles diziam que iam golear o clube do Remo, né? Na nossa live teve gente aí que falou que seria 4x0. Outros disseram que seria uma goleada. Teve até live do lado de lá, que me mandaram no meu PV do WhatsApp, dizendo que o Remo vai jogar mais 300 anos e não vai conseguir nem sequer empatar com o Náutico. Lá, nos aflitos, que o Remo ontem jogou tudo que devia e não devia, porque queria aparecer. Aparecer em quê? Que eu saiba que o Remo está disputando a mesma Série B que o Náutico também está. Não se esqueçam que o Remo tem um jogo a menos e o campeonato não chegou nem a um terço ainda. Cuidado, Náutico, para não cair e ver o teu adversário, né? Como vocês disseram aí, fraco, que se jogar mais 300 anos não vai conseguir nem um empate. Passar de vocês, né? Já ouvi falar muito aí, algumas pessoas me disseram que o Náutico é o famoso cavalo paraguaio. Vamos ver. Tem muita rodada, enquanto do outro lado é soberba e a boasalidade é alta, do nosso lado é humildade, né? Mais uma vez, está vendo como pressão, sufoco e partir para cima dá certo? Será que se o canal aqui não tivesse feito aqueles vídeos cobrando a diretoria do presidente, porque eu sei que eles assistem, isso eu tenho certeza, será que se a Remoçada não deixasse de ir no Bainão ia surtir efeito? Como é que o time conseguiu jogar ontem? Com vontade, com brilho, com raça. Foi à toa? Pagaram? Pagaram o salário antes? Não, porque os salários estão em dias. Então, se os salários estão em dias, tem que haver cobrança. Lógico, com respeito, sem briga, sem estar batendo em ninguém, né? Como o pessoal do outro lado fez no aeroporto, mas é problema deles, lá em Série C a gente não se mete. Mas sem muitas ofensas, sem agressão, né? Acho que dá sim para se fazer uma pressão consentindo, como nós fizemos aqui. Rapidinho, demitiram o Vinícius Kiz, Gabriel Lima vai embora e contrataram dois jogadores, né? Vitor Andrade e Marcos Júnior. E o time jogou ontem, jogou com vontade. E mais uma vez, Bonamigo, né? Ia entrar no 3-5-2, Thiago N se sentiu em disposição, não pôde atuar. O Remo estava sem lateral direito no banco de reserva, já que o Elton Silva está vindo de recuperação. Está no DM ainda, deve ficar mais uma semana. Mas mudou o esquema para o 4-4-2, né? Na hora da escalação, saiu uma escalação errada, onde o Suelho ia para a lateral direita, bateu em desespero na gente, no torcedor azulino, muita gente preocupada. Lógico, fomos pelas informações oficiais do Clube do Remo. Mas chegou na hora, nós vimos que o Kevin atuou lá na lateral direita. Por sinal, o Kevin, para mim, o segundo melhor jogador do jogo, só ficou atrás do Eric Flores. Para mim, o Eric Flores foi perfeito, taticamente, apesar de... Ainda deu aquela arrancada, né? Mas por que o Eric Flores e até mesmo o G2 voltou a jogar bem? Porque mudou o esquema. Se o seu bono amigo faz isso contra o Guarani e contra o Vitória, nós teríamos hoje 11 pontos em vez de 7. Os 4 pontos que perdemos em casa, eu tenho certeza que o Remo sairia vitorioso contra os dois times. Mas a teimosia, né? Treinador aí rodado, em vez de mudar. Para ouvir um pouquinho a quem entende, né? Algumas pessoas da torcida, canais, até mesmo o pessoal da imprensa que já vinha cobrando isso. Se tivesse feito isso antes, o Remo estaria com 11 pontos lá em cima na tabela, buscando já um G4. Mas tudo bem. Mais antes, tarde do que nunca, mudou, né? Colocou 4-4-2. Jogou com o Vinícius, o Kevin na lateral direita, no lugar do Enes. Aí jogou Romessi, outra partidaça. Muito bom zagueiro. Lembro aqui que muita gente queria que ele fosse embora. A gente sempre defendeu ele. Torceda do Guarani, né? Praticamente expulsou o cara de lá. O Suelito, um pouquinho pesado, mas dá para ver que o cara sabe jogar. Já falamos isso. E o Igor, ontem, fez a melhor partida com a camisa do Clube do Remo. Se soltou um pouquinho mais, já que o meio campo estava mais povoado, né? Deu para ir um pouquinho mais à frente e mostrou que tem futebol para jogar pelo Clube do Remo. O Shoa e o Lucas Siqueira, outra boa partida. Dos dois, para mim, sempre os mesmos estão fazendo boas partidas, mas antigamente eram sobrecarregados porque tinham que fazer sua função, né? Fora do que estão acostumados, que é como primeiro volante primeiro, principalmente o Shoa. E fazer a função do G2, que era sobrecarregado no meio campo e também estava com uma preguiça e falta de vontade de jogar, o que não veio acontecer ontem. Graças a Deus jogou bem. Aí no meio campo ele fechou, né? Lucas, o Shoa, Eric Flores e o G2. O famoso 4-4-2 que vem desde a base e aí treinador que inventa a moda quando não tem peças. E lá na frente o Jefferson vem atuando bem também, estocados pela ponta direita, dando trabalho para o lateral esquerdo do Náutico, apesar de estar impedido ali muitas das vezes, né? Nos passos do G2, para ele e do Eric Flores também. E Renan Gorn, né? Muita correria, pouca técnica, infelizmente o Remo já está correndo, né? Pelo que falamos, está mais atrás de um centroavante. Cariúz e Gorn não têm condições de serem titulares na Série B. Vejo o Gorn um bom banco de reserva, mas não vejo o Cariúz nem fazer parte desse elenco. Está na hora de diretoria se mover, né? É tentar mandar embora o Cariúz, trazer um outro atacante. E quando o Jefferson se recuperar, também testar o Jefferson como centroavante. Aí ficaria um novo contratado, né? O Renan Gorn e mais o Jefferson. Três opções para serem o camisa 9 do Remo. Já que chegou o Vitor Andrade, temos o Gilguinho. Temos o Tocantin, né? Que está fazendo a sua recuperação aí. E quando voltar, espero que volte, igual o Kevin, praticamente recuperado. Então teremos três peças para atuar pelas pontas. Temos ainda o Rafinha, que a gente vê que está fora de forma física ainda. Voltou de Covid. Muita gente criticou. Eu vou dar mais um tempo para o jogador, porque a gente sabe que o Marlon foi a mesma coisa. Quando voltou, não voltou da forma que tinha acabado de atuar a Copa Verde e também o Campeonato Paraense. Então vamos dar mais um pouco de tempo para o jogador e não ser precipitado. Gostei muito da atuação do Vinícius, né? Voltando a ser o velho Vinícius de sempre. Já falei, Kevin Romécio, perfeito no jogo, principalmente o Kevin. Suelito jogou dentro das possibilidades. O Igor fez a melhor partida. Lucas Siqueira e o Shoa, tranquilo, jogaram bem. Precisa mais tocar a bola, né? Deixar de rifar às vezes, mas eu acho que isso é com o tempo. Nessa nova metodologia de trabalho do Bonamigo no 4-4-2, tem tudo para dar certo. G2 jogou muito bem também enquanto teve pernas, marcou. Me lembrou aquele G2 da Copa Verde contra o Brasiliense, né? Me lembrou o G2 de alguns jogos do Campeonato Paraense. Tomara que ele continue evoluindo, mantendo a forma, porque não adianta jogar um jogo bem e três ruins. Então não vou elogiar muito aqui, vou esperar mais jogos dele. Eric Flores, para mim, o craque do jogo. Taticamente perfeito. Acreditou nele na hora do gol do Remo. Foi para cima. Puxou a marcação de dois jogadores do Náutico. Quando vinha o terceiro ele tocou, o G2 tocou no canto com bastante eficiência e qualidade técnica. Lá na frente, o Jefferson correu bastante quanto pôde. O Cariúz, né? Aliás, o Gorn, já falei aqui, é muita correria, mas pouca técnica. Jogador que se doa, se entrega, mas... Banco de reserva, o Cariúz entrou. Fez o mais difícil na ala direita. Debrou o marcador do Náutico na hora de estar no gol. Lançou para trás. Isso é falta de confiança, falta de qualidade também técnica, né? Já tem uma certa idade. Não vejo evolução no Cariúz. Já venho falando isso há tempos. Que a direita do Remo devolve o Fortaleza. Deixe o Fortaleza fazer o que quiser com o jogador. Não dá para estar ganhando o que ele ganha. Praticamente 40 mil reais por mês para estar jogando esse futebolzinho, né? Ronald entrou, não deu para avaliar. Curuá e Arthur, já cansei de falar aqui, não são jogadores de Série B. Curuá ainda pode ser, sim, lapidado. Lá para frente, jogador que tem bom porte físico, moleque novo ainda, pode sim evoluir. Atua, não veja futebol. Foi invenção da diretoria. Não cansa de falar isso. Não vai evoluir, não vai passar disso. Ontem vimos que a bola queimava no pé dele. Perdeu uma bola no meio campo que quase, né? Deu um gol ali para o Náutico. Então, para mim, é jogador de invenção de direção de futebol com o empresário, entendeu? E o Edson Silva, né? Deve estar voltando aí, se não terça, mais na sexta-feira contra o Coritiba. Tocantins ainda não tem mais notícia. Deve ficar mais um tempo no DM porque está fazendo tratamento para voltar como o Kev voltou, sem problema nenhum. O N sentiu, né? Em disposição. Deve já estar à disposição na terça-feira contra o Sampaio. E o Remo tem obrigação completa, total, de ganhar o Sampaio Correia. É só não inventar, bom amigo, tá? É só não inventar. É o 4-4-2. Se tiver que colocar, coloca o Enes na lateral direita. Tira o Sueli, todas as águas. Deixa Kevin, Romessi e Igor. Pronto. E continua com o Lucas Siqueira. Continua com o Shoa. Continua com o G2, Eric Flores lá na frente. Jefferson estará fora do jogo. Vai ter que colocar alguém lá. Dioguinho, né? Já está aí. Já cumpriu a suspensão. Deve fazer lá o ataque junto com o Renan Gordes, já que não tem outro. E aí, vê se já regulariza amanhã junto ao BID. O Marco Júnior já deixa no Banco de Reserva para dar uma opção a mais para o segundo tempo, já que nós estamos com poucas opções. Aí sim, não dá para culpar o Bonamigo. E eu acho difícil o Vitor Andrade fazer parte do Banco de Reserva na segunda-feira, porque a transferência dele vem da Coreia. Eu acredito que só lá para sexta-feira, se tiver regularizado contra o Curitiba. Nos próximos cinco jogos, o Remo fará três dentro de casa. Então, é muito importante desses quinze pontos o Remo conquistar esses nove pontos, no mínimo, dentro de casa. Para, sim, aí dos nove pontos, juntar com os sete e os dezesseis pontos e ficar ali naquela primeira parte da tabela. Se der para briscar um empate fora de casa contra o Curitiba, beleza, tranquilo. Dá para buscar, dá para buscar até a vitória. Mostramos ontem contra o líder do campeonato, onde até agora disputou 21 pontos e conquistou nada mais, nada menos que 17, cinco vitórias e dois empates. Um clube que ontem teve muitas dificuldades com o Remo, mas é uma boa equipe. O Náutico, para mim, é o melhor time que eu já tinha visto jogar. Continuo com a opinião. É o melhor time da Série B. Não vou dizer que disse parado, mas é o melhor time da Série B. Um time bem treinado. Um time com boas peças. Jean, bom jogador. Eric, jogador de nível Série A. Não à toa está sendo pretendido para voltar para o Braga de Portugal. Muito bom jogador. O Chiesa, que não foi bem ontem, mas a gente sabe que é artilheiro. Tem uma dupla de zaga que não é fraca. Tem um lateral direito e esquerdo razoáveis para bom. É um bom time. Um time que tem banco de reserva. O velho dos anjos, sempre inquieto, mas um bom técnico que sabe mexer e que sabe o que faz com o seu elenco. Peca muito pelas bolas paradas. É um treinador que gosta muito dessas bolas paradas. E ontem que uma zaga do Remo foi perfeita. Praticamente o time do Remo foi quase perfeito na parte da defensiva. Se não fosse o árbitro e o bandeirinho, o Remo teria saído com a vitória e estaria muito bem na foto hoje em nono lugar. Mas enfim, o Náutico realmente é uma boa equipe. Deve brigar pelas quatro vagas. Se não perder seus melhores jogadores, como o Eric, como o Jean e como outros aí. Vai lutar lá pela parte de cima. Remo mostrou que está vivo. Fez uma boa partida, assim como fez com o CRB, assim como fez contra o CSA, assim como fez com o Botafogo. E alguns jogos do Campeonato Paraense, onde a gente não deve contar muito porque o nível técnico é muito baixo. Mas, contra times bons aí, o Remo conseguiu fazer. Basta manter o 4-4-2. Contratar mais um volante. Aliás, contratar um volante que nós não temos. Contratar mais um meio campo. Nós vamos precisar de um meio campo porque o... Contratar mais um centroavante urgente para ontem, se impossível, já para jogar contra o Coritiba. Estamos precisando porque esse centroavante diferenciado tem que ser caro. Não tem centroavante barato no mercado. Hoje os baratos são ruins. Do nível que nós temos ou até pior. Então, temos que ir atrás de um atacante bom, bom diferente, entendeu? Como o Náutico tem o Queza, como o Londrina tem o Salatiel. Então, realmente, o Remo tem que ir atrás no mercado urgente para ontem, trazer um centroavante, mais um volante, mais um meio campo. E aí, fecha numa primeira parte com essas três contratações, né? Aí, sim, teremos o elenco. Não apenas um time com dois, três jogadores no banco de reserva. Então, galera, é isso, tá? Nossos patrocinadores aqui, Pousada, Tapejara, Sol e Lua, Domingo, Arilson. E Pousada, também, Mazolas, da amiga Cátia, tá? O Arilson, dono da Pousada, Tapejara, Sol e Lua, fica na bela ilha de Cotijuba. E a Pousada Mazola, na Estrada da Atalaia, bem próximo da Praia da Atalaia, no Nordeste do Estado do Pará. Todo mundo conhece as duas praias belíssimas, tá, galera? Então, na descrição do vídeo aqui, estará tudo, todas as informações. E também, quem quiser fazer a rifa, ainda temos números, tá? Estamos apoiando uma rifa aí com um boné oficial do Remo, uma camisa oficial do Remo e mais R$50,00 de Pix. Apenas R$10,00. Quem quiser, deixa nos comentários aqui o número que eu adiciono no WhatsApp. E vocês podem mandar o Pix também com o nome de vocês, com o número. E com o número escolhido de 1 a 100, né? Deixo o número de vocês também pra gente entrar em contato e colocar no grupo de WhatsApp que vai ser sorteado o boné, a camisa e mais R$50,00 de Pix, tá, galera? Então, meninas, a gente vem com mais vídeos sobre informações do Sampaio Corrêa, sobre as informações do Clube do Remo já em Belém, com todas as novidades de bastidores, quem sabe com o nome de contratações. Então, fique ligado no canal, ative o sininho, tá? Deixe um like, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, fiquem à vontade pra ver nossos vídeos anteriores. Então é isso, galera. Tudo nosso e nada deles, junto com vocês, junto com o Remo, assim que precisar. Se for pra escrutiar o time, a gente vai escrutiar pra melhorar, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. E se for pra elogiar, vamos elogiar, porque o Remo está acima de tudo. Tá, galera? Valeu, bom domingo, abraço.